O Rio Grande do Sul se tornou o primeiro estado a assinar o Pacto Nacional de Implementação da Política da Pessoa Idosa. O termo de cooperação foi assinado pelo governador em exercício, deputado Hernani Polo, no Palácio Piratini. Ele tem como objetivo impulsionar, estimular a criação de fundos municipais do idoso, para que, através desses fundos, possam ser arrecadados recursos, destinação através do imposto de renda. A partir do pacto, o governo federal vai encaminhar recursos para que os gestores e conselheiros municipais sejam capacitados para estruturar os conselhos e fundos municipais da pessoa idosa. É uma fonte de arrecadação de 3% da pessoa física no imposto de renda e 1% da pessoa jurídica. Isso é dedutível no imposto de renda. Então, o nosso objetivo, junto com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado, com a parceria que foi firmada agora, nós vamos implementar no estado de Rio Grande do Sul, como o primeiro estado brasileiro a aderir a este pacto, uma política de direito, para que a política fique fortalecida no município. Nós somos um estado que tem uma população idosa mais elevada, pela própria cultura aqui do estado. Então, isso faz com que a gente tenha uma preocupação ainda maior. As pessoas idosas também têm um processo de adoecimento maior. Então, nós temos que nos preocupar com políticas de saúde para essas pessoas, fortalecer as políticas de assistência social, para garantir que eles também tenham renda. Nós sabemos que a renda da população idosa diminui muito. Então, aderir imediatamente a este pacto, no sentido de podermos fortalecer as políticas de capacitação das pessoas que vão se envolver com o processo de criação dos conselhos e dos fundos, era uma ação que, para nós, era prioritária.